Galera, então vamos ver esse mapa dos quilônicos por enquanto. Então vamos ver o mapa do Império. Vamos ver, então. Vamos ver, então. Vamos ver, então. Então vamos ver, então é uma cidade com açúcar. Vamos ver, então. Então vamos ver, então. Então vamos ver isso aqui, então. É, então vamos ver, então. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.